Os vereadores aprovaram durante a 12ª sessão ordinária o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a administração a celebrar o convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com marca de Cubatão, com o objetivo de repassar recursos para custear a manutenção de rede instalada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cubatão. A matéria foi aprovada em 1ª e 2ª discussão, sendo a última em regime extraordinário. Em 2ª discussão, foram aprovados três projetos de lei. O primeiro foi de autoria do vereador Ivan Delbrando, que institui a Semana Municipal do Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop. Outro projeto de lei, de autoria do vereador Marcinho, que institui no calendário oficial do município de Cubatão o Dia dos Pais e o Dia das Mães, nas instituições de ensino públicas e privadas da cidade. O terceiro foi o projeto de lei que autoriza a administração a celebrar o convênio com o governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação, para a implementação do programa Ler e Escrever, e do projeto Educação Matemática, nos anos iniciais do ensino fundamental. O projeto de lei complementar, de autoria do prefeito municipal, que altera, acrescenta e revoga dispositivos do sistema tributário do município de Cubatão, previsto na ordem do dia, foi retirado de pauta em função da apresentação de uma emenda por parte do presidente da Câmara Municipal, o vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho, os vereadores Anderson Veterinário, Rafael Tucla, Toninho Vieira e Wilson Pio tiveram suas ausências justificadas por motivos pessoais.